Bom dia pessoal, bom dia, não escutei mais forte, bom dia, obrigado gente, pela presença de vocês hoje, aqui para acompanhar as palestras, a Latinoamérica Academia of Science Ufológica agradece muito a presença de vocês, a presença de vocês é substancial no trabalho da academia, então a gente agradece e pede que vocês, sempre que os eventos acontecerem, que vocês estejam presentes, muito obrigado. Eu gostaria de informá-los que eu, Cláudio Iatauro e o Roberto Sampetro vamos acompanhar vocês na parte da manhã e na parte da tarde até o final da apresentação, tá bom? Eu gostaria de fazer uns agradecimentos, antes da gente começar, gostaria de agradecer a Assembleia Legislativa de São Paulo pelo apoio, também o professor Carlos Gianazzi, deputado estadual, o site ovnihoje.com e o Projeto X, que estão apoiando esse evento. Nós vamos dar início, então, aos trabalhos hoje aqui, né, agora, e falando um pouquinho da academia. Eu vou passar a palavra para o Roberto Sampetro, ele vai falar um pouquinho da academia para quem ainda não conhece, tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Para os que não conhecem, nós fazemos parte da academia latino-americana de ufologia científica. O nosso foco são, é o contato de quinto grau. O que nós fazemos? Nós fazemos um estudo para identificar os possíveis contatados. Então, focamos em, através do nosso paper, nós temos um paper científico publicado em uma revista, temos uma fórmula para estudar e verificar a probabilidade que o contato ocorreu realmente. Porque, em nossos estudos, nós identificamos que existem alguns que nós classificamos de baixa probabilidade. E, dando sequência, eu queria falar com o Dr. Júlio, que ele é o líder da nossa associação, que no final do ano passado nós conseguimos registrar no CNPJ, e o nosso objetivo é formar uma ONG de ufologia realmente registrada. Para quem não sabe, para você constituir uma ONG, você precisa ter pelo menos três anos de trabalhos efetuados, aí para você dar entrada para o governo registrar com uma ONG. Antes disso, não é ONG, são associações existentes. Dr. Júlio, eu passo a palavra para o senhor, vai fazer aí o início da apresentação, ele é o nosso primeiro palestrante. E a palavra é do senhor, Dr. Júlio, por favor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Por gentileza, tem como desligar a luz da frente, porque está melhor? Um pouquinho a mais, por gentileza. Um pouquinho a mais. O final do século XX, fomos testemunhos, a humanidade foi testemunha do auge de nosso avanço tecnológico e científico, mas não necessariamente utilizado com fins pacíficos ou para a vida da humanidade. E também, no final do século XX, relatos de avistamentos de ovnis, objetos voladores não identificados. Foi feito pela primeira vez, em 1947, pelo conhecido piloto americano Kenneth Arnold, que em Washington descreveu em detalhe estas naves de forma discoidal. a partir daí, um boom de avistamentos, não só nos Estados Unidos, mas em todos os continentes, consagrou a época moderna da Ufologia, iniciada em 24 de junho de 1940, coincidentalmente na época do apogeo do desenvolvimento da energia atômica pela humanidade. Nos décadas seguintes, outros tipos de manifestações mais próximas, não somente avistamento de naves ou aterrissagem, mas também interação de seres aparentemente extraterrestres que interagiam com os seres humanos. Incluso encontros tipo dramáticos de rapto, sequestro ou abdução, como o caso de Barney e Betty Gil, que foi levado ao cinema. Um dos filmes que pessoalmente considero mais próximo da verdade, o filme de Spielberg, contactos inmediatos do terceiro grau de 1976. Mas toda esta casuística, toda esta casuística de avistamentos, pessoas interessadas, mídia, chegou um momento épico, em 1978, forzando ou convencendo ao Conselho de Segurança da ONU a ter uma reunião com personalidades que abordavam o fenômeno UFO de uma maneira científica. Estavam dentro dessa reunião, além do secretário-geral da ONU, tinha também o cientista Jacques Vallée, professor, também o professor Alan Heine, o secretário de Grenada, da República de Grenada, que foi o país que deu este pedido para a ONU, o astronauta Gordon Cooper e outras personalidades mais. Mas este momento de 1978, que foi um momento grande oportunidade de perdida de ufologia, foi praticamente atacar esta iniciativa, né? Por movimentos de natureza político, econômica e militar, resultando no país de Granada, numa invasão, né? E perdendo força as conclusões desta reunião preliminar que colocavam o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI, como um problema sério, científico e de maior trascendente. Com essa introdução, eu queria apresentar, dar-lhes uma introdução da importância do fenômeno UFO, e como grupo que somos, um grupo de estudo e pesquisa com um enfoque científico, né? E a gente queria dar uma pincelada de que é a ciência em si mesmo, né? A gente sempre fala estudo científico, abordagem científica, e como cientista intelectual que assumo, né? Devo dizer-lhes que a ciência não é um conceito bem definido. Ou seja, procurar em um dicionário, em uma enciclopedia, ou um wikipedia, ou um livro de filosofia, vão ver que as definições da ciência são variáveis. Mas eu definiria como um estudo de uma problemática circunscrita utilizando um método científico com pessoal relacionado à academia para depois de fazer esta pesquisa, utilizando um método dentro dos campos sociais, biológicos, nas ciências duras, das pesquisas. Esta pesquisa é descrita e encaminada com suas conclusões para umas revistas científicas que são revistas que têm uma comissão de peer review ou juízes, juízes avaliadores que ven mérito, profundidade, aplicabilidade gráfica e principalmente um método. Só depois que uma pesquisa foi executada, escrita, mandada para uma revista científica independente e aceita a publicação e publicada, que esta pesquisa se torna ciência. E o que temos? Qual o estado de arte da ciência e da ufologia? Ou seja, devem ter ouvido através de palestrantes, de alguns palestrantes de ufologia que falam que a ciência é um hobby, outros falam que a ciência é uma paraciência, outros falam que é uma pseudociência. Cada um com o seu critério. Como cientista, eu considero que a ufologia é uma ciência. E não só é uma ciência, na verdade. Na verdade, é uma ciência nobre, nova e sacrificada, porque ela é novinha. Mas quero colocar a vocês, qual o estado da ufologia na ciência? O estado da ufologia na ciência, que é a ciência dominante, o mainstream da ciência, o paradigma da ciência é que os extraterrestres não estão chegando através dos ovnis e muito menos estão aterrissando, e muito menos estão falando com as pessoas o raptando. Isto é o paradigma dominante da ciência. Os extraterrestres ainda não chegaram, se algum dia chegaram. para os cientistas dominantes do Paraíma, estamos perdendo tempo. Mas nós, como grupo de estudiosos cientistas, de certa maneira, praticamente viramos um grupo dissidente, um grupo... um grupo direito, talvez, um grupo minoritário. Nós somos convencidos, né? A gente, através da história, de muitas contribuições que vão quebrar paradigmas têm um caminho difícil, uma odisseia nesse caminho. Então, só para mostrarles qual o estado, brevemente, em que se baseam, em que se fundamenta esse paradigma, por que é negado e por que não deveria ser assim. Existem uma série de argumentos, vou listar três, simplesmente, argumentos como o paradoxo de Fermi, o cientista Enrico Fermi, um dos criadores da bomba atômica na década de 50, quando foi perguntado que que haja dos ovnis, dos extraterrestres, ele falou assim, se eles existem, está chegando cá de eles, dizendo que não estão à disposição, que não vão na Praça da Sé, na Casa Branca, no Jornal Globo, entendeu? Ou na Igreja, ou na Catedral, ou na Chica. Isso que queria dizer? Um argumento que persiste até agora. Outros argumentos que se baseam neste paradigma que negam extraterrestres, são versões oficiais acadêmicas com o informe condom, cientista contratada na época de 60 pelo governo americano, para dar uma posição independente. Porém, na publicação, aquela publicação dele, e o pequeno grupo de estudiosos de mais de mil páginas, é uma aplicação que o conteúdo dos casos analisados é totalmente discordante com a conclusão, porque no conteúdo dos casos pesquisados, muitos desses casos ficam sem explicação. e na conclusão diz que tudo está explicado. Então, fazendo que esse trabalho, como um bloco, foi muito criticado por outros cientistas pela sua validez de conclusão. Outros elementos que sustentam o paradigma e a opinião de muitos cientistas, na época de 70 principalmente, estão dizendo que era quase impossível e impossível que seres desde Alpha Centauri a 4 anos-luz de distância, que é a constelação mais próxima, pudiesen estar chegando à Terra pelo fato de que não tinha tecnologia, pelo fato de que podiam morrer nessa viagem, pelo fato do risco na viagem, conceitos ultrapassados no momento atual. O projeto CEPI, a busca de inteligências extraterrestres, que vocês devem ter ouvido, é um dos projetos mais ambiciosos, custosos e interessantes. Mas ele parte do presuposto, parte da ideia de que vão através de captação de ondas eletromagnéticas ou outro tipo de detecção, vão receber o primeiro contato. Ou seja, eles acham que o contato ainda não aconteceu. Nesse contexto, vários cientistas, como o professor Alenheimer, se esforçaram, professor da Universidade de Anguês, se esforçaram para abordar o problema, o ufológico de uma maneira sistemática. e ele estabeleceu a primeira clasificação dos contactos imediatos de primeiro, segundo e terceiro grau, sendo que o contacto de primeiro grau, que está aqui no meio, aqui temos o segundo grau, veem a diferença do primeiro grau... o primeiro grau era o reporte de testemunhas que falavam de uma luz, de uma nave, de um objeto de dia e de noite, com um comportamento que não era compatível com uma nave humana. Isto não sei. O segundo grau era quando este objeto já descia, aterrizava, podia ter manifestações eletromagnéticas no rádio, no relógio, ou deixar queimaduras nos digitais. Então, o segundo grau era mais gramático. E assim, o terceiro grau, como comentei previamente, quando já os testemunhas estavam na visão, podiam perceber a figura de seres extraterrestres. Então, outros cientistas também, além dele, mais modernamente, como o Dr. Professor John Mack, da Universidade de Harvard, também, pela sua percepção da importância do fenômeno, estudou casos de abducidos, supostos abducidos, pessoas que são levadas em contra da sua vontade dentro das naves e geralmente feito procedimentos tipo análise médica. Ele estudou esta problemática, mas ele foi, na verdade, atingido na sua reputação, até em algum momento foi ameaçado de tirar o equivalente ao seu Conselho Regional de Medicina na época. Os casos de contatos famosos, António Vilas Boas, no Brasil, Charlie Hickson e Parker, em Pascagula, raptados por seres aparentemente robóticos, e o conceito de abducção, né, já foi discutido, né, no... no conferência do NIT, né, de Massachusetts, no ano 92, e aqui foi praticamente consagrado que o fenômeno de abducção se chamaria contactos imediatos de quarto grau. Também, outra figura notável em ufologia, com um abordagem científica, o Dr. Roger Leire, que até fez cirurgia e extracção de implantes que foram analisados no microscópio e considerados material no biológico, da qual teve a oportunidade de conhecê-lo na nossa aula. Então, com essa introdução da sustentação do paradigma dominante, e alguns cientistas que se atreveram a desafiar este paradigma, quero levar a conversa para outro ponto, fazendo uma contextualização com o Brasil, né, para dizer que o Brasil é um país grande em muitos sentidos, né, é o quinto país em extensão territorial, é o país em quinto de quase 200 países no mundo em tamanho populacional, até pouco tempo atrás chegou em algum momento a ser a sexta economia do mundo, então, estes dados são dados objetivos, o qual mostra que o Brasil é uma potência regional no mundo, pelo menos em esses termos, né, sem contar, né, que no popular, no soft, no soft power do mundo, né, temos um peso no mundo. Porém, né, a questão científica avaliada através de publicações científicas ou registros de patentes de invenções, nossa posição fica muito por atrás do que poderíamos desejar corresponder. É nesse momento, né, que cutuco os membros da minha equipe, cutuco vocês e cutuco toda a comunidade científica do Brasil, né, a trabalhar nesta área. E qual é a nossa contribuição? Vou falar um pouquinho da minha formação de graduação numa universidade pública lá no Peru, e minha pós-graduação também lá, aqui desde há 20 anos atrás, meu primeiro doutorado no Instituto do Coração, meu segundo doutorado na UTTANTA, me fez, tudo isto, a minha formação de cientista intelectual, me fez assumir esta problemática da maior importância e frente a esta situação, decidi, né, colocar a ufologia, né, a um nível científico no senso estrito da palavra, né, como muitos outros tinham se forçado também em outros países do mundo. Assim, a primeira abordagem foi a tentativa de colocar um caso de contato de quinto grau, né, onde além de ter esse contato com seres extraterrestres, supostamente, haveria tido uma troca de informações de amplio conteúdo. Em tal caso, os lados, os lados do Capetámen, que na década de 60, tiveram contato com seres supostamente de alto. Então, esse seria o primeiro grande trabalho de destinado. Deve ser lembrado também que não seria a primeira vez, que seria a primeira vez, né, que uma pessoa afirma ter tido esse contato. até tinha fotografias que nunca foram consideradas falsas, né, então era uma figura conhecida, né, os grandes ufólogos da época tinham até tido conhecimento destes, mas pela época e pelo peso, né, da dramaticidade desses contatos, eles não quiserem, grandes ufólogos cientistas não deram, digamos, bola a estes contactados ou contactos imediatos de quinto grau. Assim, este caso do senhor Vlado Capetámen, no Perú, aconteceu no Perú, um país de riqueza de avistamento, como vocês veem, né, um caso que aconteceu na década de 60 e que, a través dos livros, ele contava, contou em detalhe todas as suas experiências. Exatamente ainda mais na região, e aconteceram o fato na região central dos Andes, né, uma quantidade tão alta que eu hipotetizaria que as pessoas que viajam na região central de Guará, né, durante cinco dias seriam ufoturismo ou fariam um documental sem dúvida. Para aquela investigação, né, os riscos, né, existiram, né, mas o grupo, sempre acompanhado por um grupo na época de colaboradores, amigos e até familiares, né, até que essa pesquisa desse caso, chegando a uma conclusão de ser um caso autêntico, foi apresentado no Memorial de 2009, no Memorial de América Latina, com a presença de embaixadores, né, e seria o primeiro grande, grande, grande esforço, né, de chamar a atenção com ele. Porém, né, depois de um tempo, né, foi percebido de que esse esforço, né, não tinha sido suficiente, e inmediatamente, asumí tomar um segundo grande desafio, um segundo projeto, né, mas desta vez, teria maior cuidado de colocar todos os passos do processo científico para levar este caso, né, para uma eventual publicação em uma revista científica. O caso escolhido seria, o caso de outro caso de quinto grau, uma pessoa, um motorista, que na década de 80, no ano 83, apareceu nas manchetes do Perú, e tinha sido curado de um braço com cangrena, de uma maneira extraordinária, por exemplo. Novamente, né, uma expedição, uma mini expedição nos Andes peruanos, tentando, como vocês podem ver aqui, um braço, seria investigado aqui, tem, como vocês podem ver aqui também, a figura de extraterrestre, a presença de uma pedra triangular piramidal, também em exposição durante uns dias, a forma das naves, não? Assim, este projeto, deste, contactado, este motorista, chamado Projeto Odisseia Rosando, um senhor que está aqui à direita, aqui, o senhor Donato Cervantes, um dos colaboradores, né, esse é o Dr. Saavedra, que tentou salvar inicialmente o braço, né, que, juntamente com outros médicos, este é o outro médico anestocerroista, médicos que participaram na cirurgia de tentar salvar o braço, e não teve sucesso, né, levando o braço a um quadro de nitróxido, de ganglia. O desenho das lesões do braço desta pessoa, com a metadeira renal, penas, nervos e tendões. Outra médica, também, que foi presente, né, estuvo presente, e, ao final, este segundo projeto, este segundo projeto, teria sua história, sua desenlace final, né, que seria contada no livro Odisseia Rosando em 1900, aqui em cima, Contacto, e que deixaria muitos ensinamentos, porque, ao final, neste caso, teve tantas dificuldades, que não foi conseguido os elementos suficientes para fazer uma contraprueba, através de um examen de angio-resonância, angio-resonância magnética do braço, e ter a prova, digamos, a prova científica para poder encambiar a uma revista científica. Assim, este segundo projeto, através de um livro, né, ele fica registrado todos os esforços deste trabalho. Este, como cientista, né, este caso, né, deixaria um pouquinho, não um pouquinho, bastante, um pouquinho de desmoralização, no sentido de que o projeto como diseñado não foi terminado. Teria que lembrar, né, as dificuldades que Darwin teve, né, para propor sua teoria, ou Galileo Galilei ameaçado, né, pela sua teoria de dizer que a Terra gira ao redor do Sol, né, ou Giordano Bruno até que falou de seres de outro, que existiam seres em outro planeta, né, e desta maneira, né, tuve que me levantar para superar este momento, né, e ir e ver se poderia ser, se poderia ser fazer um terceiro projeto. Assim, considerando a hipótese do zoológico, né, todas estas hipóteses do zoológico, a hipótese do laboratório e a hipótese do cenário médico, né, onde, aparentemente, estes seres extraterrestres poderiam ter um domínio sobre nossa humanidade, né, e nós teríamos que tentar entender este fenómeno complexo, e, em esse momento de dramatismo, né, já estamos falando de 2011, queria, foi decidido aprender dos errores, dificultades, e se criou, né, a cédula, né, o germem do grupo, o projeto contacto final, que lideria justamente sobre a problemática de contactos imediato de quinto grau, ou contactados, definido por um contato consciente, físico-mental e com fluxo de informações. Esse grupo cresceria, né, apareceria na mídia, e ele teria seu vazamento, o vazamento, assim como o paradigma tem seus vazamentos científicos, ele também se basearia em vários elementos reales, como a presença de vestírios na história da humanidade, de civilizações, provavelmente, extraterrestres, a posibilidade matemática de contacto inevitable através da fórmula de Frank Darach, a presença de buracos de Muñoz que permitirían viajes a longas distancias, a presença de multiversos e a membrana M, que eventualmente seres de outras dimensiones também poderiam participar, ou avistamento de pessoal técnico ou astronautas, tudo isto sustentaria hipótesis, a hipótese de que este contacto, de fato, é um contacto que possa estar acontecendo. E se criaria uma ferramenta intelectual que seria a grande contribuição do projeto de contacto ao final, mas esta ferramenta intelectual de 12 critérios não seria inventada, mas seria adaptada de conhecimentos de grandes filósofos gentitas tentando dizer o que pode ser considerado verdade, autêntico ou real. Então, cientistas, aportando seus contribuções sobre verdade, permitiria criar esse método, o método 12 critérios, de critérios subjetivos e critérios objetivos. Tudo isto agora, isto é público através das revistas científicas, de livros, quem quiser saber mais sobre isto, pode estar num sistema saber. Assim, um sinnúmero de pessoas que afirmavam ter contacto físico ou mental com eles, seriam submetidos a este método e durante vários anos se trabalhariam. os resultados, os resultados seriam até colocados em algumas entidades acadêmicas do Brasil, e até há dificuldades para publicar os resultados, que foi uma odisea para estar submetendo a revistas científicas, seria até comentada pelo professor Rubens sobre a complexidade do fenómeno psicológico. Finalmente, justamente em um lugar como a Estalespi, pela primeira vez foi anunciado a publicação em revistas científicas abertas, e guardando a comparação com grandes contribuções para a ciência que começaram de uma maneira teórica, como Nicolás Copérnico, Darwin e próprio Einstein, inicialmente como descobrições teóricas, se publicou um trabalho que através da equação da verta autenticidade, se confirmou que da casuística de 72 supostos casos de contacto, 25 dos 72 foram considerados de alta probabilidade de ser autenticidade. e com eles não somente se comprovava o fato, através de um método científico, que através de que sim estão fazendo contacto, mas que nós, além disso, tínhamos informações, informações físicas de onde vinham, quais foram sobre o passado e sobre nós. Obrigado. Obrigado.